Música A gente fica muito feliz, porque trabalhar com essa juventude, a inovação, a ciência, a tecnologia, colocando o jovem para pensar. Música Hoje a gente pode dizer que é um sonho que se tornou realidade. Música Acabamos de concluir que o Fórum Internacional da Amazônia é sustentável. Foram dois dias de algumas discussões bastante alinhadas com o propósito de sustentabilidade. Música 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 Música